Aralcária é o cartão postal da Serra Catarinense. Basta se aproximar da região que a árvore imponente que pode chegar aos 35 metros dá as boas-vindas. Mas a espécie já não está tão presente quanto no passado. Observando essa situação, o artista Jonas Malin Verne decidiu registrar Aralcária em telas. As obras de arte pintadas a óleo estão expostas na Galeria Meyer Filho, no ral da Assembleia Legislativa. As pinturas que registram o lado bucólico da serra têm como objetivo enaltecer as belezas naturais da região. Uma viagem no tempo, como defende o autor. Essa minha visão é mais da coisa raiz mesmo, não é colono, do cara do campo mesmo, da vida rural. Das paisagens intocadas ainda, sem a mão humana. Aquela paisagem da Cochilha Rica, aquela coisa que não tem mais em outro lugar nenhum do mundo. Nas pinturas é possível ver cenários que apresentam a Serra Catarinense, região marcada por paisagens campestres, resgatando o passado serrano nas imensidões da Cochilha Rica. As cores vivas em óleo destacam as aralcárias em dia de sol, neve e primavera. São as quatro estações marcadas nos cenários retratados por Jonas. A exposição Planeta Serra acontece na Assembleia Legislativa, na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho, entre os dias 15 de agosto a 8 de setembro.